Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Meu coração do medo me livrou. Preciosa é a salvação, a graça me alcançou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. E quando eu chegar ao céu, no lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. A graça de Jesus, a graça me salvou.